Confira aqui no canal notícias do momento, morre aos 97 anos a sambista Dona Ivone Lara A cantora e compositora Dona Ivone Lara morreu na noite de ontem aos 97 anos no Rio de Janeiro Ela estava internada desde a última sexta-feira no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva Da Coordenação de Emergência Regional no Leblon com um quadro de anemia O corpo será velado pela manhã na quadra da Império Serrano, sua escola do coração, em Madureira, na zona norte da cidade O sepultamento está marcado para tarde, no cemitério de Inhaúma A Portela, outra escola tradicional de Madureira, divulgou nota chamando Dona Ivone Lara de Patrimônio do Império Da Portela e da Cultura Brasileira Nascida em 13 de abril de 1921, no Rio de Janeiro, Dona Ivone Lara compôs seu primeiro samba aos 12 anos A enfermeira e assistente social trabalhou com pacientes que tinham doença mental Ingressou na Império Serrano em 1965 e gravou seu primeiro disco Entre suas composições mais conhecidas estão Sonho Meu e Acreditar Ambos em parceria com Délcio Carvalho As informações são da Agência Brasil de Notícias As informações são da Agência Brasil de Notícias